Música Carro B10 agora aqui no Automóveis Binário Porque eu estou em Joinville, na Manchester Catarinense Automóveis Binário tem um pátio recheado de ofertas incríveis Pra você que quer trocar de carro numa grande negociação Aqui tem seminove de qualidade Eles atendem todo o estado catarinense com ofertas incríveis Olha só a primeira Até pra você, aqui no Automóveis Binário Esta Palio Weekend é uma Adventure Locker 1.8 2010 A FIPE é R$ 29.900 Aqui no Automóveis Binário Só R$ 27.900, eu disse R$ 27.900 Agora olha só, este Citroën C3 é um GLX 1.4 Ele é completo com bancos em couro R$ 2010 é o ano por apenas R$ 19.900, eu disse Só R$ 19.900, o preço dele de mercado é bem diferente É muito mais aqui no Automóveis Binário Está por muito menos, porque tem grande quantidade no pátio E tem pra você a melhor negociação Quer financiar 100% aqui da financiamento de 100% Quer parcelar a entrada no cartão aqui da parcelamento da entrada em até 12 vezes E o melhor, aqui você pode ter certeza Vai fazer a melhor negociação Mais uma super oferta Nissan Livina Esta é uma X-Giger, ela é completa 2012 Bancos em couro, é o carro pra família Por apenas R$ 31.900, eu disse R$ 31.900 Agora olha só, este Toygota Corolla É um XLI 1.8 câmbio automático Este é o 2010 Bancos em couro, ele é top, maravilhoso Tá bem calçado de pneus Oferta no Automóveis Binário Que envia pra você, pra qualquer parte do estado catarinense Por R$ 39.900, eu disse R$ 39.900 Só R$ 39.900 Mas é pra você ligar agora Mandar mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela Não perde tempo, não perde oportunidade Quer fazer uma contraproposta Então liga agora Manda mensagem agora para este WhatsApp que está na sua tela Mais uma super oferta Peugeot Este é um 206 É um SW completo 2005 Motor 1.4 com rodas de liga leve Por apenas R$ 11.900 Só R$ 11.900 Aqui você pode ter certeza Você vai fazer o melhor negócio É automóveis binário Mais uma super oferta Citroën C4 Esta é uma GLX câmbio automático 2011 Por apenas R$ 26.900 Só R$ 26.900 Agora olha só este Cruze Chevrolet Cruze Ele tem 1.8 Este é Bancos em couro Câmbio automático 2012 é o ano De R$ 44.900 Por R$ 41.900 Eu disse Apenas R$ 41.900 Agora para fechar as ofertas Do automóveis binário Nós preparamos para você Este Citroën C4 O Picasso completou 2011 A FIPE é R$ 32.900 Só hoje Só no automóveis binário Só para você que mandaram mensagem Agora pelo WhatsApp R$ 29.900 Eu disse Apenas R$ 29.900 Então pode ter certeza Está procurando uma grande oferta Numa ótima negociação Vem para cá Vem para o automóveis binário Porque aqui tem ofertas incríveis Esperando por você Vem para o automóveis binário 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 Vem para o automóveis binário